Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma torta bem fofinha que é super fácil e muito barata. Hoje eu estava com vontade de comer uma torta bem fofinha mas só tinha sardinha na minha dispensa. Então peguei um pouco de sardinha, juntei com um pouco de tempero fiz uma massa de liquidificador e fiz uma torta maravilhosa. Quer ver como ela fica? Então já se inscreve aqui embaixo no nosso canal deixa seu joinha e clica no sininho. E para fazer o recheio dessa torta você vai precisar de duas latas de sardinha sem óleo uma cebola média picada meio tomate picado uma lata de ervilha sem a água uma lata de milho sem a água três colheres de sopa de azeitonas picadas cheiro verde a gosto sal a gosto e pimenta do reino a gosto e para fazer a massa você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo duas xícaras de chá de leite três ovos uma xícara de chá de óleo duas colheres de sopa de amido de milho meia colher de sopa de sal e uma colher de sopa de fermento em pó a gente vai começar pelo recheio em uma tigela coloque a cebola adicione o milho a ervilha o tomate picado as azeitonas picadas e a gente vai misturar tudo muito bem em seguida a gente vai adicionar a sardinha acrescentar o sal uma pitada de pimenta do reino cheiro verde a gosto e em seguida a gente vai misturar tudo depois que já estiver tudo misturadinho a gente vai reservar para fazer a massa a gente vai colocar no liquidificador os ovos o óleo adicione o leite a maisena e bata tudo por dois minutinhos em seguida a gente vai adicionar a farinha de trigo o sal e vai bater por mais dois minutinhos e se você estiver gostando dessa receita já aproveita para deixar um joinha para a gente agora por último a gente vai adicionar o fermento em pó bata por 10 segundos apenas para misturar em seguida transfira metade dessa massa para uma forma espalhe bem e por cima a gente vai colocar todo o recheio por cima do recheio a gente vai colocar a outra metade da massa em seguida a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos ou até dourar e olha só pessoal já está pronta a nossa torta fica super fofinha gente fica uma delícia e aí gostou dessa torta quer ver outras receitas de torta aqui no nosso canal deixa aqui embaixo para mim que eu vou fazer tá inclusive você pode fazer essa mesma torta com atum fica deliciosa testa e depois volta para me falar mas ó não esquece pessoal de se inscrever aqui no nosso canal que isso ajuda bastante a gente tá bom aproveita para baixar nosso aplicativo e não esquece de mandar esse vídeo lá no grupo da família manda para todo mundo